Já trazendo para notícias aqui do Piauí, nós vamos acompanhar agora a reportagem de Ivan Limas, porque um motorista foi retirado de um carro por populares após capotar e esse carro pegar fogo aqui em Teresina. Os detalhes agora com Ivan Lima. A nossa equipe recebeu informação que aqui no bairro Novo Horizonte estava acontecendo uma situação sinistro, um carro pegando fogo. Nós conseguimos essas imagens do momento em que o carro estava ainda em chamas. E ao chegar aqui no local, ainda conseguimos também captar imagens do carro sendo retirado por um reboque. E aqui no local, onde aconteceu o incêndio, ficou assim, o carro totalmente destruído. E aqui só os vestígios do que restou do veículo. Nós conversamos com alguns populares que conheciam a vítima e também que ajudou a socorrê-lo no momento que aconteceu. Ele deve ter se sentido mal, isso aconteceu com ele. Rapaz, sorte. Outro dia ele era um tiro nesse rapaz do nada. Não sei como ele não morreu, escapou mesmo. Agora aconteceu isso aqui, se ele estiver vivo, está com sorte. Ele capotou o carro aí, acho que ele vinha em velocidade, bateu o carro, capotou e o carro já caiu em chamas já. E aí ele, presidente do carro, aí eu consegui pegar uma pedra, jogar no carro e puxar ele pra dentro. Assim que eu estava puxando, chegou outras pessoas, me ajudou a puxar o carro ou puxar ele e contei as chamas que estavam no corpo dele. De acordo com as informações, ele vinha nesse sentido, até perder o controle e colidir com aquele porte. Quando ele bateu no porte, o veículo já ficou em chamas e teve que ser retirado em meio a todo aquele fogaréu que estava consumindo o veículo. Vamos iniciar a lavatura do boletim de ocorrência. Vamos colher as informações aqui, já conversei com a proprietária do imóvel, que já ficou de encaminhar pra mim todas as imagens aqui que ela conseguiu aqui do local, do acidente do veículo que chocou com as barras de ferro. E eu vou pegar também as informações do condutor do veículo. Vou me dirigir até o HUT, né, pra pegar maiores informações do condutor e ver também saber o estado de saúde do mesmo. Pronto, aqui já os policiais fazendo o seu trabalho de levantamento e conversando com populares e juntando todos os materiais possíveis pra saber, né, o estado de saúde, uma dinâmica de realmente o que aconteceu, se ele perdeu o controle, se ele passou mal ou se alguém contribuiu pra que ele, né, tivesse essa direção que acabou culminando com esse sinistro aqui no bairro Novo Horizonte. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro, a notícia. Então, felizmente, esse motorista foi resgatado com vida. Nós temos a notícia também de um outro caso aqui que aconteceu ontem por volta de 11 da noite, onde um caminhão acabou tombando, um caminhão carregado de alimentos vindos do Ceará, acabou tombando aqui em Teresina, mas um caso também onde o motorista conseguiu sobreviver.